Todos os problemas do não atendimento, começa com a NR17, NR12, uma coisa que a gente facilmente não sabe, quem tem sistema de climatização, dependendo do tamanho da máquina, é um compressor, aquilo é um vaso de pressão, NR13. Salve, salve, manutencistas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção para eles. Como você sabe, toda semana tem um convidado aqui para a gente poder falar de um assunto relacionado a essa nossa área. A gente pegou agora um tema especial, é o mês da Abrava, e dando continuidade nesse assunto sobre qualidade do ar, sobre ar-condicionado, Vamos falar agora sobre PEMOC e sobre normas regulamentadoras. Eu estou aqui com o Arnaldo Parra, especialista em PEMOC. Parra, muito obrigado, cara. E aí, pessoal, tudo de bom. E eu estou com o Paulo Reis, presidente do Comitê de Normas Regulamentadoras da Abrava. Valeu, Paulo. Obrigado, cara, por ter vindo aqui. Obrigado, eu, pelo convite, né? Estamos aí. Vamos falar um pouquinho de norma regulamentadora e PEMOC. Perfeito. E eu quero começar perguntando qual que é a relação que tem entre PEMOC e NR, porque até pouco tempo atrás não se fazia essa ligação, né? Então, PEMOC era PEMOC, NR, NR, voltada à segurança. E qual que é a ligação entre essas duas famílias, cara? É assim, né? O que é o PEMOC? É o Programa de Manutenção, Operação e Controle de um Sistema de Climatização e Refrigeração. Quando o programa foi homologado como uma lei, que é a Lei 13.589, começou dentro do setor como um todo a discussão, né? Que eu sempre discuto que norma técnica não é lei, tá? Perfeito. Norma técnica é recomendação, né? Pra orientar o especialista, que é a disciplina de engenharia, técnico e tal, como executar um trabalho ou fabricar um produto. E o que tem poder de lei, ou é uma lei mesmo, propriamente dito, que é o caso do PEMOC, ou as normas regulamentadoras. Perfeito. Então, nós começamos aqui na Abrava e no Sindratar a discutir, pô, mas nós precisamos vincular, pra evitar que comecem a criar procedimentos de manutenção, ou muito mais exigente, às vezes, ou não ter programa nenhum. E com isso, nós começamos a batalhar, que já sabíamos que ia ter a revisão das normas regulamentadoras, e introduzir, vincular o PEMOC a uma norma regulamentadora. Perfeito. No início, eu era da opinião de a gente ir aqui por na NR15, porque ela fala dos agentes nocivos, e o PEMOC é justamente um programa pra você mitigar os possíveis agentes nocivos dentro de um ambiente climatizado. Mas, briga daqui, briga dali, não adianta. Por isso que as normas regulamentadoras são editadas pela chamada Comissão Tripartite, que é os empresários, através dos seus sindicatos patronais, os trabalhadores, através dos seus sindicatos laborais, e o governo, através do Ministério do Trabalho, com a consulta, os universitários, que é a Fundacentro. Então, quando na discussão, na comissão, tem algo que fica em dúvida, ninguém, ah, não, eu quero isso, outro, aquilo, A Fundacentro vem dar um embasamento técnico, baseado, que é outra história que as pessoas desconhecem. Norma regulamentadora não é uma jabuticaba brasileira, ela é baseada em normas internacionais. É a ISO 45.000 e a OAS 18.000, né? A OAS é da Organização Britânica da Saúde, e a ISO é uma norma internacional. E nessa discussão, acabou se definindo, e essa passa a ser, para quem é do setor de manutenção e tal, a NR mais importante, técnica, NR17. Perfeito. No anexo 2 da NR17, é claro em falar que, para você manter, ele fala naquele capítulo da síndrome do edifício doente, que para você evitar essa síndrome, você tem que atender, e lá está claro, o PEMOC. Eu falei, pô, isso aí é legal, porque eles colocaram o PEMOC e depois programa de manutenção e tal, então está muito claro. Então, para nós, setor de manutenção, facilities, a primeira norma que ele tem que conhecer profundamente, é o NR17. E dali desencadeia as outras. Perfeito. Aí fez a ligação. Com o PEMOC. Só para complementar tudo o que o colega Paulo aqui falou, eu diria ainda que a própria lei que rege o PEMOC, a lei 13589, juntamente com o regulamento técnico do PEMOC, que é a portaria 3523, a própria portaria já cita que todos os trabalhos devem ser conduzidos de acordo com as normas regulamentadoras. Pela própria preocupação, tanto da saúde do trabalhador, que opera no ramo da manutenção de sistemas de climatização, mas também não pode trazer prejuízos à saúde, ou utilizar, por exemplo, gasolina para lavar uma serpentina, também não pode trazer prejuízos à saúde dos ocupantes desses ambientes. Então, o PEMOC nasceu única e exclusivamente com a preocupação da saúde das pessoas que ocupam esses espaços climatizados. E também com a preocupação do próprio trabalhador da área de manutenção. Tem muita gente que acompanha o podcast, a revista, a parra, que são gestores prediais e muito síndico também, que tem lá, que cuida de prédio residencial, e eu vejo que esse documento nos prédios comerciais é, putz, largamente empregado, as pessoas entendem, sabem o que é PEMOC. Já no residencial é difícil encontrar um prédio residencial que tenha o PEMOC implantado, que faça manutenção preventiva. E muita gente fala assim, mas eu sou obrigado a ter PEMOC? O cara tem lá a academia, o cara tem a guarita, tem a recepção, que ele tem ali os splitsinhos, tem o ar-condicionado dele. E essa pergunta sempre vem, mas eu tenho aqui só quatro splits, será que eu preciso ter PEMOC? Olha, é interessante, é uma visão que o público em geral tem da manutenção. As pessoas têm uma tendência de entender a manutenção apenas como custo. As pessoas muitas vezes se esquecem de entender qual é o benefício. Um equipamento, seja ele qual for, como um automóvel, você acha que quer economizar com manutenção? Então não troca o óleo do seu automóvel para ver o que acontece. E espera para você ver o que vai. E espera para ver. Pior ainda se estiver na garantia, você perde o seu patrimônio. Mas também com a segurança. Um automóvel sem a manutenção, ele não vai oferecer segurança. Por exemplo, pneu murcho, pode ter um acidente. A mesma coisa com equipamento de ar-condicionado. O equipamento deixa de funcionar dentro do envelope que ele foi proposto, que ele foi construído, e ele passa, às vezes, a não trabalhar ou pior, trabalhar sob condições adversas, trazendo uma série de riscos para os ocupantes daquele espaço climatizado. E no prédio residencial, de fato, as pessoas têm ainda mais a visão de que a manutenção é somente custo. Agora, eu chamo bastante atenção dos gestores, os FMs, que devem entender de quem é a responsabilidade pela eventual negligência ou não observação do PEMOC. Porque a lei também é clara. Ela diz que quem são os responsáveis pela edificação são os proprietários, locatários e seus prepostos. Quem são esses prepostos é o FM, o Facility Manager. Então, a coisa, às vezes, se economiza, deixando de fazer manutenção. A máquina vai trabalhar gastando um pouco mais de energia, às vezes, você nem consegue medir isso daí. Pode piorar um pouco a saúde das pessoas, mas o problema mesmo é na hora que vem uma ação trabalhista. E chega, né, cara? E chega, e a gente recebeu muita consulta aqui de bancas de advogados preocupados com os aspectos legais do PEMOC. E as informações estão aí, são leis. Ou seja, já existe uma preocupação bastante do lado do trabalhador que habita esses espaços climatizados com eventuais demandas trabalhistas. É uma coisa que está vindo com muita força. Tanto é que o Ministério do Trabalho tem se preocupado bastante, nós temos conversado bastante com o pessoal do MT, né? Perfeito. E percebemos que a fiscalização maior vai acabar acontecendo da parte trabalhista. Olha aí, cara. Vai ser uma grande mudança de paradigma que teremos nos próximos anos. Então, o PEMOC é uma coisa que traz muitos benefícios. É uma questão só de saber demonstrar. Muitas vezes, a gente se depara com profissionais no mercado que não estão tão bem preparados para poder ter esse diálogo com o Facilite Manager. Mas é uma relação de ganha-ganha. Todo mundo ganha com a boa manutenção. Perfeito, cara. Perfeito. Concordo plenamente contigo. E é aquilo que você falou. É ainda a cultura, a falta de visão muito forte no prédio residencial justamente por causa disso. Porque o cara muitas vezes não entende o valor e só vê ali o preço do negócio e realmente não implanta. Porque ele acha que aquilo ali é caro e pode deixar funcionar porque eu só tenho um aparelhinho e é onde que aí está o problema, né, cara? Aí ele recebe uma ação trabalhista ali que o trabalhador se submeteu, por exemplo, a um excesso de fungos ou um excesso de CO2 naquele ambiente. Isso é facilmente comprovável através de uma perícia que o Paulo aqui vai me dizer. A perícia pega isso daí de uma maneira muito fácil e já começa não tendo a devida documentação. Então, nós estamos falando, gente, de aspectos legais. E aspectos legais você tem que ter primeiro a documentação em dia para você ter evidências que não há dolo. Primeira coisa, se você não tem as evidências do PEMOC, você já começa perdendo. Já começou ali. Já começou perdendo. Então, essa é uma das grandes importâncias. Até falar, vocês vão ser os primeiros a saber, teve um seminário essa semana sobre normas regulamentadoras, PEMOC, e eu fui convidado a falar justamente do nosso setor, climatização e refrigeração. E é o que o Parra falou, vai começar a vir via as questões trabalhistas, por quê? Porque entrou em vigor, em janeiro de 2022, o último estágio do E-Social, que é o relatório S2240, que é o quê? A análise dos riscos ambientais, os agentes nocivos. Toda empresa tem que ter, realizar, fazer o E-Social. Normalmente, quem faz o E-Social? É o contador da empresa ou a administradora do condomínio, no caso de residencial. E você colocou muito bem, ah, o edifício residencial. Então, pela legislação, até a MEI tem que fazer PGR e com o PGR, se tiver equipamento de climatização, tem que fazer o PEMOC. Tem que entrar no meio. Caraca, animal. Enquanto que eu instruo a quem me consulta, eu falo, anexe o seu PEMOC no seu PGR e envie junto com o S2240. Porque isso que poucos, muitos me questionaram, que negócio de fiscalização, não tem nada. É, então, o Ministério do Trabalho já começou a fazer, Alagoas já fez, está interditando, olha só. Hospitais? Não. Concessionária de carro. Começou por isso. Perfeito, cara. Perfeito. Pernambuco, hospitais. E o que saiu, o resultado que eu recebi e pedi o direito de compartilhar com o CREA do Mato Grosso do Sul, é no Mato Grosso do Sul, laticínios, frigoríferos e lojas, fábricas de refrigerante, que é o que tem lá. Todos foram já fiscalizados. Aí você vai falar assim, ué, mas eu não vi o fiscal nenhum. Foi fiscalizado pelo E-Social. Pegaram o relatório S2240. Quem não tinha o PEMOC anexado, tem empresa que não tinha o S2240 feito. Não tinha o PGR feito. S2240 é um formulário? É um formulário que você preenche, né, pra encaminhar. É um formulário como os demais da vida do teu trabalhador, do seu colaborador. Perfeito. Pra as questões ambientais. E aí, o exemplo que eu dou é assim, ó. O S2240 é a sua prova, o seu vestibular. Lá tem inúmeras perguntas. Todas elas estão respondidas no seu PGR. Se você fez um PGR adequado, com análise detalhada e profunda, você vai responder todas as questões. Olha que vantagem. Você pode colar, né? Você pega o PGR e põe do lado. E é o que? Ah, tal. Tem a gente isso, tem a gente aquilo. E você vai responder. Se você não responder uma questão, é aquilo. Questione o seu PGR. Que vai estar lá. Tem que estar a resposta lá. Ou, no mínimo, não aplicável. Tá? Que alguém vai perguntar. Ah, eu trabalho num escritório de contabilidade. Escritório de advocacia. Tem agente químico, né? Em tese, não. Não. Então, você vai dizer. Ali tem a pergunta, você vai dizer. Não aplicável. Ok. Agora, se você é uma indústria, e uma outra coisa também que saiu, né? Principalmente aqui em São Paulo. Padaria. Padaria agora é considerada, pelas questões trabalhistas, indústria do pão. Então, é uma indústria. Risco 3, e vai ser avaliada como uma indústria. Então, no nosso caso de climatização, cuidado aí com os splits colocados nas padarias sem renovação de ar. E sem manutenção, né? Você entra naquelas padarias no split todo pretinho ali. É o clássico. Rapaz. Tudo isso está sendo fiscalizado hoje, digitalmente, pela análise do E-Social. Mato Grosso se antecipou, das 46 indústrias que eles fiscalizaram pelo E-Social, eles já fiscalizaram 26. E eu tenho um resumo, não é identificado qual é, nada, mas todos os problemas do não atendimento. Começa com a NR17, NR12, uma coisa que, às vezes, o Facilitamente não sabe. Quem tem sistema de climatização, dependendo do tamanho da máquina, é um compressor. Perfeito. Aquilo é um vaso de pressão. Vaso de pressão. NR13. NR13. Acabou. Você tem que ter o que hoje foi legalizado, né? O título, vamos dizer assim. Antigamente era conhecido como PH, Profissional Habilitado. Agora é PLH, Profissional Legalmente Habilitado. Então, não adianta você, às vezes, falar, ah, eu vou contratar um engenheiro... Civil. É, pra ser... Porque é um profissional habilitado. Habilitado. Ele é habilitação de engenharia. Exato. Era. Agora não é mais. O PLH é porque você tem que provar que você é especialista... Perfeito. ...do setor. O civil pode? Pode. Ele faz a prova. Tem uma prova agora. Animal. Muito bom. É, a própria NR13 dá o programa a que você tem que saber, né? Se qualificar. Se qualificar. E se você passar na prova, como é aqueles auditores do Green Build, é a mesma coisa. Muito bom. Então, se é um engenheiro civil, eu, por exemplo, eu sou engenheiro eletricista, né? O Parra tem uma vantagem, ele é engenheiro mecânico. Engenheiro mecânico é o concurso. Mas mesmo sendo engenheiro mecânico, se ele quiser ser um PLH, ele tem que fazer as provas. E como faz pra fazer essa prova? Porque dentro de condomínio tem muita caldeira, é presencial, né? Tem caldeira, tem boiler. Isso, no meu entendimento, é vaso de pressão. Dependendo, é vaso de pressão, sim. E muita gente contrata o Zezinho da esquina, que, meu, nem habilitado o cara é. E onde que ele faz essa prova? Pro Poder Facility, quando for contratar, fala lá. Eu só vou contratar se tiver essa habilitação, esse certificado aqui. Onde que esse cara faz essa prova? Isso ainda, como é algo novo, que entrou agora, em princípio é via o CREA. Perfeito. Exato. Via o CREA você vai... Por quê? Porque o CREA também é que já te dá a homologação, a habilitação pro PEMOL. Deixa eu falar sobre isso daí. Isso é uma coisa bastante interessante. E é que nem quando você tá pagando impostos. Você paga os impostos errados, você vai pagar duas vezes. Feito, cara. Então, a mesma coisa, contratar um profissional pra desempenho de determinada atividade técnica, seja ela qual for, e você contrata um profissional que ele não está legalmente habilitado pra aquela função, você tá chamando pra si mesmo a responsabilidade. O caso típico, que nem eu já fiz isso no passado. Ah, eu tinha uma reforma pra fazer uma pintura, em algumas casas que eu tenho aí, de aluguel. Trabalho em altura, tive que colocar andame. E quem que é o responsável? O pedreiro? Não, sou eu que contratei. Não, sou você. Eu sou dono do imóvel. E aí, o que o pessoal fala? Pô, então vou ter que contratar uma empreiteira pra fazer a pintura de uma casa humilde de 60 metros quadrados? Rapaz, é assim, né? Você pode amarrar o seu burro no sol, você pode amarrar seu burro na sombra. Então, cuidado, quando você tá se responsabilizando por um empreendimento, principalmente de terceiros, e você sai pra economizar dinheiro e contratar um profissional que não tem a devida qualificação, não tem a devida habilitação legal, saiba que é você o responsável por isso. Caso típico, que é um caso triste de falar, mas eu chamo a atenção. O Ninho do Urubu, lá do Flamengo, que por uma instalação mal feita, por algum problema que o Laudo diz o que foi, vitimou 10 crianças, 10 jovens de 14 anos. De quem que é a responsabilidade? Tá o presidente do Flamengo lá respondendo, em conjunto com outros, mas ele está. Perfeito. Contratou errado, contratou uma empresa ou uma pessoa sem a devida habilitação legal. Então, quem define isso? São os órgãos de classe. Se é técnico, se é engenheiro, existe a habilitação citada através de lei. É uma lei que se criou com FEA e CREA. Existe uma lei para o técnico do CFT e aí essa lei é regulamentada através de decretos, resoluções ou portarias. No caso do CREA são resoluções e ali tem especificamente, na resolução 218 de 73, quais são as atribuições que conferem a legalidade do exercício de algumas atividades. Está descrito, entre elas, vasos de pressão, a remissionada, a mecânica de automóveis. Então, qual que é a nossa grande recomendação? Contrate ciente do que você está contratando. Busca sempre seguir as orientações desses órgãos de classe. A BRAVA, através do Comitê de Normas Regulamentadoras, está em conversa com o CREA para que a gente possa oferecer o curso, a prova de avaliação para transformar o nosso segmento. Climatização e refrigeração, quer seja que nem muitos que eu vejo, é um pouco pejorativo para quem tem a qualificação ser chamado de Zé Pendurador, não é? Mas ele também vai precisar, se ele quiser crescer na carreira, que ele se torne um PLH. Perfeito. E a BRAVA está em negociação, está bem avançado, de como o CREA não tem, é muito difícil, nós nos oferecemos e está em andamento, porque tem toda uma questão legal, de nós começarmos a dar os treinamentos, dar a certificação, quer dizer, fazemos o curso, a prova, encaminhamos para o CREA, está aqui, e o CREA vai sancionar só dando lá a carteirinha, não sei, essa é uma questão legal que a gente está conversando, mas a ideia é essa. Já está bem avançado, como o curso que tem aqui na BRAVA, que o Parra faz, que a gente está tentando também, junto ao CREA, ter essa legalização. Sensacional. Porque existia uma questão que a BRAVA não é uma instituição educacional. legal, ok, mas nós somos, queira ou não, os especialistas nesse setor. É isso aí. Então eu coloquei isso, que quando eu fui para a primeira reunião, me falaram, não, porque não sei o que, eu falei, ou não eu já tenho, eu vou perguntar. Claro. E na hora que eu fiz a pergunta, a resposta que eu tive é, por que não? Vocês são, vocês dominam, vocês têm os profissionais mais capacitados, por que não? A única coisa, vai ter que ter uma metodologia, um critério que o CREA vai nos dar. Em cima disso, nós vamos executar, para que? Para que já tenha para o setor, principalmente nessa questão de vaso de pressão. Temos também, não generalizar, não é qualquer compressor que é um vaso de pressão. A norma é clara lá em especificar aqui, que é uma formulinha, é P vezes V, pressão vezes volume, acima do algarismo 8, é um número puro. Se o teu vaso de pressão passar disso, ele é um vaso de pressão incluído na NR13. Perfeito. Por exemplo, todo equipamento de climatização, de fabricação seriada, split, aparelho de janela, não é considerado vaso de pressão. Perfeito, porque no produto aí dá menos do que 8, o restado dá menos do que 8. É muito, né? São equipamentos pequenos. Isso mesmo. Sensacional. Então, a gente está muito acompanhando, antenado com tudo isso. Uma coisa que também vão ter, e aí é a questão dos facility managers síndico, eu tenho, constatou que é vaso de pressão, como é que eu sei? Hoje, você não sabe. Mas agora é obrigado. A partir de novembro, todo vaso de pressão tem que ter na placa de identificação a etiqueta dizendo qual é a categoria, porque mesmo pequeno, ele é um vaso de pressão, só que... De menor risco. É, não precisa passar pelos procedimentos da NR13, mas o fabricante tem que agora, a partir de novembro, colocar. Ah, mas eu comprei agora. Então, você liga para quem você comprou e pede. Ele tem que te mandar a etiqueta com a categoria. Perfeito. Como na parte elétrica. A parte elétrica é a mesma condição. Então, que nem o Ninho do Urubu, o que aconteceu, todo mundo... Ah, o ar-condicionado... O ar-condicionado não pega fogo. Pois é, cara. O que pega fogo é a instalação elétrica. Sobrecarga, curto-circuito. Claro, depois que ela deu o estupim... Aí ele... Então, é a mesma coisa. Os painéis elétricos agora, a partir de novembro, Se não forem de acordo com a NBR-EC 61439, parte 1 e parte 2, que está amarrado na NR12 e NR10, também... O que eu faço? Vai ter caso que você vai ter que pegar, tirar aquele e botar um dentro da norma. Ah, mas esse painel tem 20 anos. É aquilo que a gente tenta explicar. Contra a vida, não há tempo e não há dinheiro. Você tem que se adequar. Não dá para fazer hoje? Ok, mas faça um plano de readequação de toda a tua instalação de climatização. Onde entram os equipamentos, a parte de instalação elétrica, E algo que a gente também está batalhando aqui, Que é a introdução definitiva do chamado sistema de gestão técnica do edifício. É o sistema, né, informatizado. Todo mundo fala, ah, a IOTI, a IOTI... É a moda, é a modinha. É o do momento. Para isso, você precisa implementar no seu condomínio, no seu edifício, Um sistema de gestão, que ele vai, no nosso caso de climatização, Você tem condições de mudar parâmetros, sem precisar ir no ambiente, E ao mesmo tempo ele vai gestar, em tempo real, a vida do seu sistema. É um BMS. É o próprio. É um BMS. Só que mudou, né, antigamente era BMS, automação. Mudou o nome, né. Agora é gestão técnica, porque é mais amplo. Perfeito. Ele mexe com o dia a dia do sistema, e te dá as orientações para as manutenções. Perfeito. E você não precisar, né, saber. Vou contar uma historinha, quando eu comecei a me interar melhor. Em 2007, eu fui para os Estados Unidos, fazer o curso na Lutron. A Lutron é o maior fabricante de sistema de automação na parte residencial, de iluminação. E eles levaram a gente para visitar um case de sucesso. É o edifício do New York Times. 57 andares, que naquela época era tudo com lâmpada fluorescente, onde eles tinham dois funcionários. Um ia de baixo para cima, e o outro descia pela escada, olhando cada lâmpada iluminária que podia estar com defeito. Tá maluco? É. Eles faziam isso todo dia. Então, de manhã, eles desciam procurando. Precisa ser dois, porque senão não dava pela quantidade. É muito grande, pô. É muito alto. Então, eram dois. E aí foi quando a Lutron... Eu ia querer o que ia descer. Imagina você ter que subir a escada. É, eles trocavam. Um dia, o que desce, sobe. No outro dia... O outro sobe. E de tarde, eles voltavam para trocar... Aquelas que eles levantaram. As que estavam com problema. Não é? Por quê? Porque Nova Iorque, à noite, hoje, não mais tanto. Está voltando por causa da lâmpada LED. Imagina, tinha... O prédio tinha que ficar todo iluminado. Né? Nova... Né? E florescente tinha aquele reatorzinho. É isso aí. Mequetrefe, que era louco para pegar fogo, aquele negócio. E aí a Lutron... Que queimava, né? Que queimava, velho. A Lutron desenvolveu um sistema chamado Eco de Ecológico, Ecosystem, onde esse reator, ele era um controlador já incorporado, com um sistema de gestão, era um cara só, ficava numa sala. Só como era. Só. Quando dava algum problema, o sistema informava qual era o andar, qual era a luminária e qual era a lâmpada. Ele já ia direto. Perfeito. Se ele tinha que trocar só a lâmpada, tinha que trocar a luminária inteira. E outras vantagens, né? Que as pessoas, a maioria desconhece. Os dois extremos, né? Do facho de luz, eles não são perceptíveis pela vista humana. Então, uma lâmpada ligada com 95% da potência dela, ou 100%, a vista humana não percebe a diferença, mas você está gastando 5% a mais, né? Jogando fora. Então, lá, limitava... E ele ainda reduzia. É. Limitava em 95%, que ilumina. E quando não tinha ninguém, eles desenvolveram também isso. Foi em 2004 que eles desenvolveram um sensor, que a gente fala, ah, o sensor de presença. Aí você está lá, né? Pensando na vida, ele desliga. Eles desenvolveram o chamado sensor de ocupação. Ele pega se a pessoa está parada. É, ele pega pela respiração do indivíduo. Caraca. Enquanto tiver monóxido de carbono no ambiente, ele mantém a luz acesa. Animal. Tem um sisteminha lá que diz o seguinte, ah, é uma sala de arquivo. Então, sala de arquivo, alguém entra lá, procura um documento e saía. Beleza. Entrou, 95%. Saiu, ele dava 15 segundos, ele baixava para 10%. Lâmpada fluorescente, reator. O liga, desliga, você queima mais rápido. Queima muito. Então, você só administrava o menor consumo, né? Por quê? Porque a hora que entrar alguém de novo, eu levo. E com isso, por isso que o sistema foi considerado um case de sucesso. Mas isso é um BMS. E hoje, o BMS está tão, porque incorporou tudo, né? Iluminação, elevador, climatização. Tudo. Tudo num sistema. E agora, com o binômio. Por causa da pandemia, não é? Agora a gente tem um binômio. Qualidade do ar com eficiência energética. Um não anda sem o outro mais. E o Pemoc veio para tudo isso. Senhores, o Lucas já levantou a plaquinha ali. Já bateu os nossos... Eu acabei de olhar aqui, ó. Já bateu o nosso tempo já. Animal, cara. Animal. Eu quero abrir para as considerações finais. Primeiro, pá. Quero te perguntar se Pemoc é obrigatório, cara. Primeiro que você quer. Quero que eu responda essa pergunta. Depois faça as suas considerações. E a gente finaliza aqui com o Paulo. Tá joia. É, o Pemoc é obrigatório para a totalidade das edificações de uso público e coletivo. E não é obrigatório, por exemplo, para a habitação das pessoas. Na minha casa, por exemplo. Na sua casa é indevassável. Não é obrigatório. Mas para um espaço que nem de guarita, uma academia. Sim, porque várias pessoas estão habitando ali, coexistindo. E transmitindo os seus eventuais contaminantes, né? Uma pessoa com a Covid, acabamos de sair aí dessa história de pandemia. Você pode contaminar outras pessoas e outras moléstias mais. Então, o foco do Pemoc é a saúde das pessoas. É a maneira como nós temos, tecnicamente, de diminuir as chances de existir o sédio, a síndrome dos edifícios doentes. Então, sim, é obrigatório. O que existe são alguns limitantes em que você tem que ter o Pemoc, mas você não precisa contratar um responsável técnico, de acordo com as imposições que a lei já exige. Então, até 5 TRs, inclusive 5 TRs, até 60 mil BTUs, você tem que ter o Pemoc, você tem que ter a manutenção, porque a manutenção é devida. Você tem que ter o serviço, você tem que garantir a saúde. Mas você não precisa contratar, por exemplo, um engenheiro mecânico com especialização em... Climatização. Climatização ou especialização em segurança do trabalho. Basta que você faça a manutenção. E também, até 60 mil BTUs, você não precisa apresentar o laudo de qualidade do ar semestral. São as duas coisas, até 60 mil. Então, eu tenho uma guarita que tem lá 12 mil BTUs, a academia tem mais 24 mil BTUs. Precisa ter o Pemoc? Sim, preciso, porque a manutenção é devida. Perfeito. Mas não precisa contratar, por exemplo, uma empresa de engenharia para apresentar a RT, apresentar a laudo da qualidade do ar de interiores. E nós temos que mudar esse paradigma no Brasil. Porque é importante a manutenção e de tudo. Não é só do ar-condicionado, do automóvel, elevadores. Pô, ninguém reclama de ter manutenção em elevador. Porque você imagina dar uma fala no elevador e alguém morrer em decorrência lá do carro soltar e cair, ou uma mola, o freio não funcionar. Então, para o ar-condicionado, nós vimos na pandemia que a grande forma de contaminação de vírus da Covid é pelo ar. Olha, nós estamos falando, gente, de segurança, afinal de contas. E todo mundo já sabe disso, cuidar do Ministério do Trabalho já sabe, e isso daí gera demandas trabalhistas. Então, sim, é obrigatório. Perfeito. Cara, muito, muito obrigado mesmo. Então, manutencista, você que está aí no prédio residencial, cara, você precisa ter um PEMOC, porque é ele que vai garantir que você está fazendo a sua manutenção. Cara, é nada mais do que registrar aquilo que você está fazendo. E se você não tem manutenção, você já tem que implantar agora, agora, em exato momento. Paulo, suas considerações finais, cara. Bom, primeiro, obrigado pelo convite a todos. E é aquilo, se você tiver um PEMOC bem feito, isso estará no seu PGR. Estando no seu PGR, aquilo que o Parra colocou de fiscalizações trabalhistas, não que você não vai ter a fiscalização, é bom até que tenha, mas você vai entregar a documentação, vai estar tudo certinho, o auditor do trabalho vai ficar impressionado, uma dor de cabeça a menos, acabou, não é? E você vai estar garantindo a saúde do seu colaborador, se é uma empresa, do seu funcionário na indústria, e até dos moradores de um condomínio residencial, que vão na academia, no salão de jogos, se tiver, no salão de festas, não é? Pouco se falou da, ou muito se falou, da contaminação pelo Covid nas grandes aglomerações. Mas ambiente que tinha já o PEMOC bem feito, não teve. Enfim, isso não se falou, tá? Teve aglomeração, teve afluxo de pessoas, e não teve porque o ar climatizado não estava contaminado. Perfeito. Entendeu? E isso tudo agora está sendo fiscalizado digitalmente pelo Ministério do Trabalho, pelo relatório S2240. E, só para finalizar, a Abrava está aqui com os seus especialistas para orientar, dar curso, treinamento para o nosso setor. Seja você um síndico, um falist... É difícil, eu também me confundo. Facility manager. Facility manager, né? Mesmo até o próprio técnico que tenha que executar o trabalho, né? Como ele falou, até 5TR, eu não preciso de engenheiro, mas eu preciso de alguém que saiba fazer e fazer direito. É isso aí. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Manutencista, se você está ouvindo isso via Spotify, depois vai lá no youtube.com barra manutenção predial para poder ver como foi o bate-papo. E o contrário também, se está no YouTube, depois pode procurar Manutencast em todas as plataformas. A gente está muito mais forte no Spotify. Espero que você tenha gostado. Foi uma baita aula aqui sobre PMOC e NRs. Fique esperto. Coloque o PMOC aí no seu empreendimento. Se você não tem, comece a fazer manutenção. Então, registra e presta atenção no formulário, porque agora você vai começar a ser fiscalizado, hein? Semanalmente, a Brava News tem novidades sobre essas duas questões. Tudo que tiver de informação nova a esse respeito, sai no Brava News. Link aqui na descrição, ó. Link está aqui na descrição. Muito obrigado. Um forte abraço. Até a próxima aí. Fui!